E aí amigos, eu sou o Matar, sejam bem-vindos pra mais um vídeo de Avaque Life do canal E já voltamos aqui com a roleta gratuita, que como sempre tá uma bomba essa roleta Nunca vi essa roleta como uma coisa boa O máximo que eu posso ganhar aqui em 150, mas eu tenho certeza que eu vou ganhar 50, quer ver? Eu vou ficar só vendo essa roleta, ó lá, viu? Eu disse Nossa, eu abomino essa roleta Só que é aquilo, né? Tem pessoas que precisam da roleta e tem a Lala Furiosa que está com quase quase... Eu ia falar 4 mil, não sei porquê, mas 14 mil avacoens Então a Lala Furiosa tá no seu melhor momento, no seu momento luxuoso, glorioso Que inclusive eu ainda tô com essa roupa aqui de deusa grega e não sei o quê Eu fiquei até sabendo por vocês que a minha fake comprou esse pacote só pra estar me copiando Olha, eu tenho que bater palma pra aquela fake que ela se supera cada vez que eu mudo de roupa Que ela não desiste de me copiar, ela sempre copia de novo E no último vídeo de Avaque já faz alguns dias, na verdade, não vou mentir pra vocês que foi uma loucura a última semana Por isso que não teve muito vídeo de Avaque no canal e também faltou alguns vídeos Mas eu tô voltando aí com força total pra vocês Pode ter certeza que vai ter vídeo todo dia Tô tentando também entrar em contato aí com um editor pra tá me ajudando a editar mais vídeos Então vai ser um pouco mais fácil Mas se você editar aí, me chama, quem sabe E eu até suspeito que o evento já até acabou Será que acabou o evento? E o pior é que eu tô meio triste Ó, tem uma coisa que é atitude, atitude de engar Depois eu vejo Ué, eu já tô indo por coisa do show, ué Eu não queria ir pro show Mas eu tô vestida toda errada, eu nem tô vestida assim por um show Tô vestida toda deusa grega Eu não sei mais se os bof estão atrás da Lala Frost Que tinha muito homem atrás da Lala Furiosa Olha Ah, você está aqui, Lala Furiosa Você acredita que estamos prestes a assistir o Todrick Hall ao vivo? É ao vivo mesmo, é fake Todrick é o nosso maior artista de todos os tempos Mentira, que é a Lala Furiosa Balance junto, cabuzo, que enlouqueça com brilho e seja assumidamente você Eu não sei quem é, gente Deixa eu colocar uma musiquinha aqui pra ouvir, bora ver se é bom Se for bom, aí eu elogio Antes eu não elogio, não Olá, começou o show, é ao vivo? Ó, eu tô batendo palma Uuuuh Olá, tá, é ao vivo mesmo, gente Passada Olá, ele me dá um oi, me dá um autógrafo Ó Uuuuh Tchá, 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 tchá Ai, achei tudo Claro que eu não vou deixar a música, senão depois ele vai me dar um copyright e eu vou ficar triste Infelizmente não dá pra ficar ouvindo toda a música aqui, viu? Mas eu gostei, achei animada E olha, tem um dragão aqui, que chique Tem algum menino bonitinho aqui já pra audição Ai, tem um menino bonitinho aqui, o Matheus Kauan Deixa eu adicionar aqui como amizade, ó Um beijo pra você, viu, meu amor? Mas, eu quero ver o mais importante, a verdade é se o evento acabou mesmo Ó, gala dos deuses, eu acho que não acabou o evento ainda, então eu tenho alguma esperança E eu fui jumento, porque eu comprei essa asa e gastei meu dinheiro com esse pacote Para tá fazendo o evento e acabou que eu não fiz nada desse evento Pra quem acompanha minhas lives, sabe que eu fiz aí um ruchadão de segunda a sexta Eu fiz 10 horas de live todo dia, então foi uma loucura Por isso que tava até atrasado, alguns vídeos aí, não teve vídeo, teve vídeo de Avaque Life Que eu tava nessa loucura da minha vida Então deixa eu ver o que que tá rolando aqui do evento Por favor, que o evento não tenha acabado Sei lá, que tenha como eu ganhar ainda alguma coisa Eu acho que, na verdade, o evento já acabou Ou tá acabando ou vai pra acabar Depois vocês comentem e me ajudem Ó, o Gil ainda tá aqui, ó Finalmente está acontecendo Você está pronto para a sua grande entrada Todos estão esperando para torcer por você Vista-se e prepare-se para se exibir Ó, então a gente tem que desfilar, é isso? É o desfile de moda? Aí eu vou desfilar aqui, então, ó lá Tchá, tchá, eu sou gostosa, eu sou piranha, eu sou lala furiosa Nossa, gente, mas que luz é essa aqui? Se eu entrar nessa luz, eu vou, é, sei lá, o que que vai acontecer? Ah, viajar, vamos viajar, então E agora eu só fico pensando nos 30 reais que eu gastei Para nem estar fazendo os anos desse evento Eu fui a pessoa mais jumenta do mundo, né? Aí é nesse momento que, ó Tá demorando pra carregar o quarto Que eu vou pedir pra vocês o quê? Deixar muitos gosteis aí embaixo Se você gosta dos vídeos de Avaquim Life E gosta de me ver jogando Avaquim Life Isso me incentiva muito Tá trazendo mais vídeos de Avaquim Life pra vocês E, principalmente, compartilha esse canal Com todos os seus amigos que gostam e jogam Avaquim Life Ou também acompanhe outros youtubers, assim, de games Manda, se bem que, meu, nem faço muito jogo, né? Eu acho que meu canal é mais de trollagem do que de jogo Mas envia pros seus amigos Obriga eles virarem também batatinhas Então vem se tornar um batatinha também Se inscreve no canal Vê se seu botão tá vermelho Que se tiver vermelho quer dizer o quê? Que você não está inscrito Então se inscreva, ativa aí pra receber notificação Porque eu tô de volta pra esse YouTube Nunca estive tão focado Vou ficar muito focado Vocês vão ter que reclamar Vai ter vídeo todo dia Vocês vão ter que reclamar Ai, batata, não aguento mais ver sua cara E também, deixa aí nas sugestões os comentários Ai, batata, quero ver você jogando tal jogo Comente aí qual jogo que vocês querem Me ver jogando Que não sei se vocês perceberam no canal Tá saindo muito jogo diferente Jogos novos Então eu tô voltando com essa pegada Estras de jogos que vocês querem Então comente aí Ó, existem itens gratuitos Ai, então vamos pegar os itens gratuitos Que eu gosto dos itens gratuitos Que eu paguei 30 reais Nisso aqui é pagar coisa gratuita Vamos ver aqui o que que tem de bom Olha, uma coisa realmente assim Gala dos deuses mesmo O cara, será que tem uns meninos bonitinhos? Olha, tem umas de... É deuses É Afrodite? Olha a Afrodite aqui embrasando Gente Nossa, a Afrodite aqui tá belíssima O que é essa outra deusa aqui dançando? Tem uma outra deusa Tem várias... Aqui é a V... Pera, esse aqui é o Ares, não é? Eu já até esqueci qual os deuses que tinham no evento O Dio ali dançando Nossa, que menino bonitinho Chicoles... Nossa Que bonitinho Deixa eu adicionar ele aqui na amizade Vamos pegar aqui os presentes, os mimos Olha o gay trovão olímpico Você lembra que ele é um wallpapers? Acho que é Nossa, eu tinha isso de presente? Tô esperando algo mais icônico Algo mais legal Esse menino aqui bem do bonitinho O evento acabou Vou fazer uma queda aqui Porque eu tô triste, cara Eu acho que é o fim do evento real oficial mesmo, gente Acabou o evento Nossa, mas que legal esse... Nossa, esse quarto aqui tá muito do bem feito Ah, dá pra fazer uma coisa assim Paquerinhas juntas Ai, eu tô falando que acabou Agora é a festinha Meu Deus Então isso quer dizer que o quê? Eu gastei 30 reais à toa Cara, a Lala Furiosa é muito azarada Quando eu nunca compro essas coisas de evento Quando eu compro o pacote pra estar participando do evento Eu me lasco Eu não consigo fazer o evento direito Ah, então vamos colocar uma roupinha temática? Qual é o tema aqui da festa? Uma coisa deusa grega Isso é que eu já tô no tema da festa, não? Você conseguiu fazer todo o evento lá dos deuses? Porque se conseguiu vai aparecer umas bolas aqui Bola, eu tô até aqui vendo Mas, gente, eu não fiz ler nada Olá, vou ficar aqui, ó Uau Eu não consegui fazer nada do evento E ainda gastei meu dinheiro Hoje eu peço reembolso Eu quero reembolso Eu vou fazer o protesto agora na Vaquim Life Ada, ada, ada O Vaquim não trabalha Gente, eu quero o meu reembolso Ainda tem que aturar aquela fake que me copiou de novo Que ódio E ainda comprou essa asa feia e não terminou o evento Nossa, a Fefei tá me matando, cara Nossa, a Fefei não precisa me matar A Fefei acabou comigo Eu já tava triste Ela veio e me deu mais um morro Ela podia ter falado Não, amiga, relaxa Vai ter outra oportunidade Não Ela falou Ah, você foi burra, meu Comprei essa asa feia Vou falar a verdade Essas asas bem da feia Quem é essa rainha macabra? Ah, pelo menos eu tenho um asa, querido E você, meu amor? Tem que falar a verdade? Pelo menos eu tenho um asas E você? Ah, pois ela vai querer fechar E eu vou fechar nela Que isso? Eu vou ter uma cara de caterina E falar Aceitar a interação Eu não aceito a interação com mulher, não Mentira, eu vou aceitar sim Deixa eu ver qual é a interação É, eu aceitei Mas não deu em nada, gente Lala vai sair por aí voando com o trambolho E você gastou dinheiro à toa Cadê a Lala feiosa? Que é essa ágata? Ah, quem é você, querida? Pra falar mal de mim Desce, sobe aqui Pra tu ver se tu é mulher Eu vou descer E tô pra bater nela Pera aí Pera aí, quem é essa menina? Que eu vou dar murro nela Que eu sou a deusa da piranhagem Eu vou jogar meu feitiço nela Ela vai ver Mas deixa eu colocar um look aqui Diferenciário A primeira coisa que eu ver Eu vou colocar Sinceramente eu não tô com muita paciência Pra colocar roupa, não Cadê aquela roupa meio cinza assim? Ah, eu vou colocar essa aqui mesmo Não, vou mudar minha asa Eu vou colocar minha asa de diamante Porque agora que eu tenho uma asa de diamante Eu quero mostrar ela Tipo assim, vou jogar na cara dos outros Que eu tenho uma asa de diamante Olha lá, minha asa de diamante Não é todo mundo que tem uma asa de diamante Esse escudo Deixa eu ver que eu vou mostrar Será que eu coloco uma espada? Não sei se tá combinando muito essa espada, não Ah, mas eu tô achando que eu vou sem nada na mão mesmo Que eu vou colocar o quê? Eu quero colocar minha unha pintada Aqui, vamos colocar uma coisa assim Bem deusa grega Pronto, coloquei minha zunhona Ah, eu tô usando essa coisa aqui na cabeça Deixa eu tirar Ah, eu acho que vou colocar mais uma coisa assim Uma coroa de flores Ah, e bem deusa grega Ah, eu tô bem rainha E vou mudar só Eu tô com uma maquiagem ali de beijinho, não era? Ah, e uma botinha assim Tá mais bonitinha da rau Assim, tchass Eu ganhei uma coisa de pato Olha isso Pantufas pinches Ah, que fofinho Ou será que eu vou com colar esse B de batata? Ou L de ladra de namor... Ah, eu gostei do L de ladra de namorados Será que eu mudo o cabelo também? A gente vê que cabelo lorinho Combina com essa temática assim Mas qual era aquele outro que eu tinha gostado muito? Que eu tinha ficado em dúvida entre o lorinho e qual era? Era isso aqui? Ah, e esse aqui tá babado Ah, era justamente esse que... Ah, mas eu acho que o lorinho tá mais icônico Vamos continuar lorinho pelo vídeo de hoje mesmo? Tá tudo bem? É sobre isso e tá tudo bem, pronto Ah, e tô perfeitinha Gente, é isso aqui a minha volta? Ah, e o Tico, ele tá falando Oi, quantos anos? Oi, bebê Quantos anos você tem? Depois daquela fofoca que a gente ficou sabendo Agora eu vou apertar a idade sempre Eu tô com um pouco de medo e ele tá todo dançando aqui pra mim, gente Ai, o Tico Lé tá tentando me seduzir Ai, não me seduz assim, seu safadinho Que eu vou rebolar pra você, seu safadinho Ai, faz tempo que eu não rebolo pra um homem Eu acho que eu vou rebolar Me segura que eu vou rebolar, eu vou rebolar, eu vou rebolar Fui bola, rebola, rebola, bola e rebola E vai Fui bola, rebola é mais forte do que eu Ai, eu tenho até medo de saber a idade desse menino Ele falou Eu fui ver seu perfil e desamiguei Eu perguntei primeiro Me dá seu número? Que menino do safado é esse? Pera, eu vou aceitar como amiguitão Pera, eu vou falar que eu tenho Eu tenho 18 anos, e você? Primeiro, eu tenho que saber a idade, risos Eu vou passar meu nome pra uma criança Ele tem 19 Será que tem 19 mesmo? Será que se eu perguntar o Instagram dele, ele me passa? Tá solteiro? Ai, se ele tem 19 anos, eu já posso investir nele, não? Ai, o que é que esse menino quer? Uma namorada procurando uma vaca e lá pedindo meu número? Sai fora, menino estranho Ai, eu podia passar meu número só pra ver o que ele ia falar comigo no WhatsApp Não, mas ele ia ver que eu sou um homem Mas dá pra fazer uma tonelagem com isso? O que vocês acham? Ó, ele tá falando ali Não, tu acha que isso aqui é uma criança? Como ele tá digitando as coisas? Me dá Tu acha que ele tá digitando as coisas muito errado, gente? Pra ser uma pessoa de 19 anos O que uma pessoa de 19? Hoje é sexta-feira 10 horas da noite, podia estar numa festinha Ele tá tipo aqui no Havakin Life gadando Pegando número de menina Esse menino tá muito esquisito, gente Por que você quer meu nêmero, bebê? A gente pode conversar por aqui Olha, ele falou para nós se falar Eu tô achando muito esquisito Mas a gente pode se falar por aqui, risos Mas fica de aviso pra vocês que vai Agora eu vou fazer o quê? O papel de pai de vocês E geralmente eu acho que é o pai de vocês Você vai falar assim Não passa o número pra qualquer uma É verdade, gente Tu vai passar pra um qualquer um que falou Sai, me passa o teu número Tu vai passar o número? Claro que não Tu vai dar bloco nele Vai sair do quarto Vai falar seu vagabundo E ainda vai denunciar Porque esse aqui pode ser qualquer Pode ser um pedó Não sei se eu posso falar a palavra Vai que o YouTube me desmonitiza Nossa, eu perdi minha dicção Mas vai que é um louco Assim, uma pessoa meio esquisita da vida Não vai passar teu número pra qualquer um Aliás, nem se você conhecer A pessoa não passa não, gente É melhor você ficar seguro na sua Não passar nada seu Tanto e olha como que tá estranho Quando eu comecei a falar pra gente Conversar por aqui Ele não tá nem mais me respondendo mais Esse menino é bem do esquisito Eu acho que eu vou denunciar o perfil Esse menino é muito esquisito Deixa eu ver o perfil dele Ó, ele tá no Havaquia há 4 meses Ele tem 50 amigos Hashtag afim de você Sei não Esse menino aqui é bem do esquisito, viu? Mar moral da história Não passe seu número para ninguém Não confie nos outros na internet Porque tem muita gente maluca aí pela internet Então não vai dando seu número Passando informação onde você mora Eu acho esse menino bem do esquisito Eu vou sair desse quarto aqui Que eu tô achando esse menino do esquisito Cara, e é isso Eu realmente perdi o evento, gente Eu sou um inútil Aí tem uns boys E eu aqui procurando ela lá Indo, tá? Eu falando E aí, vamos se envolver Eu vou apertar a idade de todo mundo Porém, eu vou terminando o vídeo por aqui Então eu espero que vocês tenham gostado Porque eu vou preparar Araucária Como é? Araucária? Para estar fazendo minha trollagem Então se vocês querem que eu traga logo essa trollagem Ainda essa semana Deixem muitos gostos E se inscrevam no meu canal Pra eu estar recebendo mais vídeos E sigam todas as minhas redes sociais Que estão aqui na descrição do vídeo Pra vocês ficarem enchendo o meu saco Falando lá, batata, cadê a vaquilife? E eu espero vocês no próximo vídeo Tchau! Deixa seu like Compartilhe Pra ajudar o batata Ficar famosinho